Fala galera, bem vindos a mais um tutorial, dessa vez vou demonstrar como fazer uma animação em loop usando o trap code particular, aqui até de exemplo, eu usei o trap code para fazer a fumacinha da moto aí pode ver que a animação tem 47 frames e fica passando em loop, durante muito mais frames da minha animação pode ver que não tem corte nem nada, a animação total tem 287 e a animação da fumaça se repete em loop então vamos lá pessoal, vamos começar aqui, criando uma comp aqui, pode ser a comp fumaça vamos aí adicionar um novo sólido, do nosso tamanho da comp e vamos lá adicionar aqui ó, o trap code particular tá aí ó, e agora pessoal, vamos setar ele aqui tá, para ele ficar com aquela carinha da fumaça primeiro vamos dar aqui ó, um keyframe em hold, tá das partículas em 100 e aqui no 48, 0 tá aqui porque nossa animação tá com 47 frames o 48º vai ser o mesmo que o 00 aqui que esse é o tempo do loop para encaixar na minha cena aí você quando for fazer a sua cena pode definir um tempo que quiser tá, a única coisa que é importante que depois eu vou demonstrar para vocês é o tempo de vida da partícula aqui se você quiser que a partícula apareça inteira na tela que não é o caso do meu exemplo é bom o tempo de vida da partícula ser o mesmo tempo aqui do seu loop para não ter nenhum corte nós vamos lá, tá aqui o velocity pode ser 10 tentar fazer mais ou menos parecido com o que eu já tenho pronto tá aqui pode colocar 1,5 tá pessoal o feather aqui 0 tamanho pode ser 15 da partícula size handle vamos dar um 100% aqui que mais aqui um size over life eu não gostei muito desse editor novo aqui mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa bacana aqui preencher ele inteiro aqui olha, zoa tá vamos dar um uma ajeitada aqui dar vários smooths beleza vamos descer mais aqui agora para o physics air jogar um um vento aqui 150 e quem sabe um menos aí ó tem a fumacinha saindo aqui vamos ver mais ou menos isso aqui pessoal e aí olha como é simples, tá a gente pega duplica esse layer dupliquei com o ctrl d você pode vir tá em aqui no edit duplicate funciona da mesma forma e aí você pega o o último aqui ó que frame e joga para o começo aqui pessoal e aí ó pode ver que nosso loop está pronto você já não percebe nenhum tranco animação contínua vamos ver onde foi parar essa nossa computa aqui fumaça tá já tem uma fumaça da moto aqui vou só demonstrar para vocês tá como que a gente faz tá aqui o meu leiro da fumaça vou posicionar direitinho a nossa outra fumaça aqui ó ficou um pouco mais branca mas não tem problema só para demonstrar para vocês mesmo e aí a gente tem que fazer o mesmo time remap aqui para encaixar no caso nessa animação né então vamos lá time remap na verdade eu quero aqui o 47 e que o 48 aqui seja o 0 tá dá para a gente agora esticar tudo aqui e usar uma expressão simples de loop que é o loop out cycle tá vamos ver aqui se deu certo tá aí ó nossa fumacinha acompanhando toda a animação aqui o render é um pouco demorado eu mostro depois o o trabalho final aí vou dar só um exemplo pessoal que vocês podem fazer de qualquer forma aqui tá ó vamos lá de novo new solid ok vamos lá aqui dar o effects trap code particular vamos supor que a gente quer uma animação de 2 segundos né 60 frames mesmo princípio a gente vem aqui no emiter dá um hold no 60 aqui 0 e aí então a gente quer que nossa partícula tenha de vida 2 segundos duplica vem aqui para o final de novo opa tá e temos aí ó mais uma animação do particular em loop valeu pessoal é isso aí não esqueçam de dar um subscribe no canal para acompanhar sempre os novos tutoriais valeu um abraço e aí Vamos lá.